Sem pular, então fica assim Você pode fazer, porque aí o que acontece? Quais são as vantagens de você treinar os padrões melódicos? Eles têm várias vantagens Eles são muito bons Eu indico bastante os padrões melódicos Por quê? Porque você vai conseguir, praticando as escalas e os arpejos dessa maneira Você vai conseguir visualizar melhor essas escalas A verdade é essa Por quê? Se você sente que está subindo e descendo a escala o tempo todo Provavelmente é porque você só treina a escala na ordem E assim ficou pronto